Rio de Janeiro Richie! Richie! Aí, o cara me deu o bolo Ah, usando o uniforme novo, né? Ficou legal Cadê você? Você não gostaria de saber Tá bom Eu desisto Não, não! Ele é um robô explorador Posso controlá-lo com isso aqui Posso ver tudo que ele vê E posso transmitir minha voz através dele Ah, é Essa parte eu saquei por minha conta É, eu chamo ele de Mochila Mochila? É, mochila! Olha só Tá legal Será que meu pai vai comprar um negócio desse pra mim? Eu não comprei Eu mesmo fiz Ah, fala sério Por outro lado Você anda inventando demais ultimamente Olha pra esse lugar É, eu sei Tenho tantas ideias É como se meu cérebro se incendiasse Tá um cheiro de queimado Eu melhorei o alcance dos rastreadores E arrumei o jeito de fazer seu disco voador ficar menor Será que isso serve? É Zaccaps De última geração É um aparelho pra frear transformados Bom, funciona O que deu no scanner da polícia? Eu programei para fazer isso quando captaram a palavra meta humano Fugiram da ala de meta humanos da prisão municipal Pedimos reforço Repito, pedimos reforço Eu tenho que ir Essa eu não vou perder Acabei de saber que estão indo para o último andar Relaxa Relaxa, é por aqui Eu tô com o Ebo Te vejo lá embaixo Por que demoraram tanto? Eu tava indo tomar um caputino Anda logo Finalmente Aí, vambora A polícia tá toda na...